Olá, taurinos! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal. Siga a linha do Oriente Oficial, pra você que é novo, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito prazer, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas sigam a linha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Então vamos lá, touro, vamos ver aqui o orixá regente para o mês de março pra vocês. Vamos ver o que a espiritualidade traz, né? O que a espiritualidade vem falando aí pra vocês em relação ao mês de março. Não é uma tiragem para o campo da vida de vocês, seja ele afetivo, financeiro, profissional, espiritual, saúde. É um jogo, tiragem não, gente, é um jogo, para saber o orixá regente, quais as energias que ele traz, o que ele pode cortar, o que ele pode trazer de bom, e o que vem aí de influências em relação ao mês de março, tá? E aí na tiragem geral que eu vou fazer com os oráculos, né? Com o tarô, com o baralho cigano, eu vou falar um pouco sobre a energia de cada campo da vida de vocês, tá bom? Mas isso aí num outro vídeo, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui qual o orixá regente para os meus taurinos. Vamos ver o que a espiritualidade traz para os meus taurinos. Orixá regente para touro. Orixá regente para touro. Orixá regente para touro. Ogum e Oxum. Se eu não me engano, o taurino nos meses passados também teve Oxum aí, né? Mas veio aqui a energia de Ogum e Oxum no caminho de vocês, tá? Ogum e Oxum. Orixá, Ogum. Orixá do ferro, né? Orixá que traz aí as armaduras para os taurinos se protegerem no mês de março, né? Um mês que vocês vão ter muita ação, muito trabalho, muita luta. Mas também vai ser um mês de muita realização, taurino. O Oxum responde como... Gente, eu tô lá e piado. Olha que lindo. O Oxum responde como uma energia aqui de muita satisfação financeira, realização, né? Vejo vocês dentro de uma energia de fartura, taurino, no mês de março, tá? Vejo vocês aí muito focados dentro da vida profissional, muito determinado. O taurino em si já é focado, já gosta de trabalhar bastante, né? Mas eu vejo aqui vocês muito focados, muito determinados. E esses dois orixás aí trazendo uma proteção muito grande para vocês, né? Oxum traz o amor, traz a sensualidade, traz o desejo. Oxum traz a energia materna, né? Pode ser que no mês de maio, aí alguns taurinos estejam muito voltados a ouvir amigos, a ajudar a parte muito de caridade também, muito caridosa, né? Por conta aí da energia de Oxum, uma energia doce, uma energia de alguma forma também brava, lutando pelos seus desejos, pelas suas realizações, pelas suas conquistas, né, taurino? E aí Ogum traz para vocês, né? A espada, a armadura, o ferro para lutar contra os momentos que vocês podem vir a ter aqui, que o jogo me fala de dificuldades, energias de altos e baixos. Eu vejo estabilidade financeira para vocês, vejo para algumas pessoas casamento, né? Vejo aqui conquistas profissionais, principalmente pessoas que estão desempregadas, pessoas que são autônomos, que trabalham por conta própria. Eu vejo aqui empreendedores, né, deslanchando aí, tendo um momento de fartura, de expansão profissional, de colheita muito grande no mês de março, de muitas realizações de sucesso para vocês, tá? Então, ao mesmo tempo que Ogum traz a força, a bravura, né, Ogum guerreia para poder trazer para a vida de vocês, taurino, as realizações de um modo geral, mas principalmente realizações profissionais e financeiras que Ogum vem trazendo, né? O chão traz a doçura, o amor, né? Ogum corta algumas energias também. Aqui eu vejo algumas coisas sendo cortadas, que já vem algum tempo ali, alguns ciclos que eu posso dizer para os taurinos sendo encerrados, tá? Eu vejo alguns ciclos sendo encerrados, que já vem algum tempo, de alguma forma, com uma energia de cansaço, de esgotamento, né, de escassez. A escassez financeira acaba. Eu vejo cura, né, Ogum me fala muito sobre cura aqui para alguns taurinos, tá? Então, eu vejo muitas realizações, taurinos. Eu vejo muita força. É um mês que vocês vão trabalhar incansavelmente, mas eu tenho certeza que no final do mês de março vocês estarão dentro de uma energia de sucesso, de vitória, de conquistas e de muitas realizações, tá? Algumas taurinas, alguns taurinos podem casar ou serem pedidos em casamento nesse mês, né? Eu vejo aqui realizações muito profundas dentro da vida afetiva, mas vejo também, né, vocês se amando mais, se empoderando, se autorrealizando como ser humano, como homem, como mulher, né? Como a pessoa que você sempre desejou. E você se orgulhando disso, taurini. Então, eu vejo muitas realizações, vejo sucessos aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que Ogum e Oxum tragam para vocês um mês de março abençoado, com sucesso, fartura, amor. Se você gostou, coloca aí hashtag amei, coloca um coraçãozinho amarelo, tá? Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, muito bem-vindo à família Ciganinha do Oriente Oficial. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para chegar a mais pessoas, tá bom? Boa sorte para vocês, taurino, beijos de luz. Boa sorte para vocês. Boa sorte.